Oi, eu sou o Thiago Fernandes aqui, mentor de inglês para cobrir um assunto muito interessante hoje, TDAH e aprendizado de inglês. Se você é uma pessoa que dispersa muito rápido quando está estudando inglês, ou se é uma pessoa muito impulsiva, tipo, está assistindo um vídeo em inglês e rapidamente já quer mudar, já quer ir para outro, já quer ir para outro, ou se você procrastina muito para ter uma rotina e começar a estudar inglês da maneira correta, fica aí que eu tenho umas estratégias e dicas corretas de como aprender inglês mesmo tendo TDAH. Então, a primeira dica que eu tenho para você, se você tem TDAH e está aprendendo inglês, você precisa estabelecer uma rotina. Uma rotina todos os dias, e aí você vai estabelecer qual o melhor horário que você estuda inglês e como você vai fazer isso. Bem, no meu caso, com os meus alunos do programa DIY 21, eu crio uma rotina com eles através dessa ferramenta aqui. Então, todos eles preenchem esse English Free Programming que eu falo que é o 20 Day Action Plan, que é um plano de 21 dias para você criar uma rotina onde você vai estabelecer aqui todos os dias o que você precisa fazer rotineiramente. E eu, quando falo rotineiramente, é de domingo a domingo. Então, a primeira dica que eu tenho para você é estabeleça uma rotina. Procure ver qual o melhor horário que você é mais produtivo, que você consegue produzir mais, para que assim você possa estabelecer a sua rotina de estudos e aí comece a caminhar de uma maneira melhor, mesmo tendo TDAH. Uma outra dica para você é estabelecer o seu local de estudo, aquele local seu, só seu, que ninguém vai te atrapalhar. E é aquele momento que você vai falar para a sua família, ó, pessoal, estou indo estudar inglês, não quero ninguém me incomodando, porque eu tenho que focar. E o que eu recomendo algo extra? Sempre coloca um background noise, tipo um, vamos dizer, um ruído de fundo. E eu sempre recomendo para os meus alunos o white noise. Eu vou colocar aqui alguns embaixo, alguns canais, onde você tem um white noise ou ruído branco muito bacana para te ajudar no teu aprendizado de inglês enquanto você está estudando naquele seu local. Isso ajuda bastante enquanto você vai progredindo no seu aprendizado de inglês, mesmo, novamente, tendo TDAH. Essa aqui é bem específica quando você está lendo um texto em inglês. Nós sabemos que, geralmente, as pessoas não focam por muito tempo. O que eu recomendo? Tenha markers ou marcadores para você realçar no texto, para o texto ficar muito mais colorido e muito mais convidativo. Uma outra coisa que eu também recomendo muito para te tirar desse marasmo, como a gente fala, grave a sua própria voz. Você lê o texto e vai gravando a sua própria voz e depois você escuta. Isso é bom porque, primeiro, você vai praticar a sua leitura. É uma atividade diferente que vai te estimular. E depois você pode entender a questão do, vamos dizer, praticar o teu speaking nessa hora. Então, o que você precisa utilizar nessa dica? Markers para marcar o texto e depois você pega e grava a sua própria voz lendo aquele texto em inglês. Não se importa, ah, minha pronúncia está errada, não sei. Mas isso é uma estratégia muito bacana para te ajudar no desenvolvimento do speaking também, que vai te ajudar bastante e sair daquela rotina e você faz algo diferente e vai acabar te estimulando a longo prazo. Uma outra técnica muito bacana que eu ensino também meus alunos do programa DIY 21 é a técnica Mnemonics. Eu vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para você acompanhar um exemplo de como utilizar essa técnica para você entender como é que ela funciona e como você vai absorver muito mais rápido o conhecimento e tudo que você aprende em inglês. Então, eu vou te mostrar um pouquinho na prática como é que funciona essa técnica do Mnemonics. Então, olha só. Vamos fingir que eu não sei a pronúncia dessa palavra. E aí eu venho aqui no Cambridge Dictionary, que eu sempre recomendo a todos, e eu vou clicar para... Quiet. Olha só. Quiet. Quiet. Está fechando? Quiet. Então, qual é a palavra em português se você... Vamos dizer, ah, eu preciso pensar como uma palavra em português se... Vamos dizer, é muito mais próxima. E aí eu venho e procuro o país. Quiet. Quiet. E aí, nesse momento, eu estou criando uma neuroassociação. E aí, o que eu vou fazer? Todas as vezes que eu olhar a bandeira, eu estou associando a pronúncia quietes, desta palavra, à bandeira. Então, aqui no meu cérebro, eu vou saber que esta palavra, quietes, é a mesma associação, a mesma pronúncia do país em português. Então, olha só. Eu nunca mais vou esquecer. Porque quando eu olhar, eu vou dizer, ah, como é que é essa palavra? Quiet. Então, está aqui, quietes, criei a neuroassociação e é mais ou menos assim, de uma forma bem básica, você também tem que ser criativo, de como funciona essa técnica do mnemonics. Vamos embora lá, que tem mais dica para você aprender. Um outro ponto que é crucial, e eu ensino também a técnica Pomodoro. Essa técnica Pomodoro, ela basicamente consiste em você fazer algumas pausas. Eu recomendo aos meus alunos, todas as vezes que estão estudando algo, pausas de 15 minutos. E como é que vai funcionar essa pausa de 15 minutos? Tipo, você está estudando um assunto, vamos dizer, 10, 20 minutos. Você dá uma pausa de 15 minutos, vai fazer algo completamente diferente, algo que você está, vamos dizer, familiarizado a fazer, e depois você volta para aquela atividade. Isso vai te ajudar muito, porque você acaba saindo. Eu tenho até um vídeo explicando o porquê, o porquê disso, mas é muito importante fazer pausas e não se sentir culpado em fazer uma pausa. É muito importante ter esse foco, porque geralmente quando você começa a estudar, você entra em hiperfoco, e depois de um tempo esse foco vai se perdendo. Então, faça essa pausa de 15 minutos, ou utilize a técnica Pomodoro, que eu também ensino no meu programa DIY to Winner, ela aplicada ao inglês, e aí você faz uma pausa de 15 minutos, e depois você volta para aquela atividade. Isso ajuda muito quando você está estudando inglês. Então, essas foram as dicas que eu pude pensar aqui para ajudar você que tem TDAH e está aprendendo inglês. Então, se você gostou desse vídeo, give it a like, compartilha com as pessoas que tem TDAH e tem TDAH e estão aprendendo inglês, and I'll speak to you soon. Cheers, guys! Cheers, guys!